Eu falei de uma história de caixa de sapato, quando eu trabalhei na Globo, tinha um contra-regra lá, que ele era muito filha da puta, engraçado, cara, e ele, era no Projac, né, e o Projac é Curicica, Jacarepaguá, Curicica, na verdade o Projac tinha que se chamar Procur, porque é Curicica, o Jacarepaguá não é ali. Procura que é longe, longe pra caralho. E lá tem uma área de mata muito grande, tem muito bicho, então você anda pelo Projac e passa um gambá, e aí o que esse cara fazia? Esse cara é contra-regra e tá até hoje lá, não vou falar o nome dele pra prejudicar, mas assim, ele pegava a caixa de sapato, ele fazia um furo, ele botava o saco dele dentro da caixa, e aí as pessoas, ele andava com a caixa pelo Projac, e as pessoas falavam assim, na pessoa que ele conhecia, aí ele falava assim, a voz dele é assim, né, ele falava assim, rapaz, não sei o que aconteceu, saí aqui agora, saí aqui agora, achei o filhotinho de gambá, aí ele falou, sério, você achou o filhotinho de gambá? Achei, 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 ele abria, aí quando a pessoa viu que era o saco dele, ele falava assim, porra, fulano. A gente conhece um desse, né? Filha da puta e tal, sei lá o que, e aí ele fazia isso, ele fazia isso muito no Projac. Até que teve um dia, teve um dia, em que ele tava andando, com a caixinha, aí parou pra um cara, porra, então sabe o que eu encontrei? Aí nisso, no meio do esquete dele, vem um diretor de núcleo da Globo. Nossa, velho. Pica. Pica. Nossa. E o cara falou assim. E ele com o saco pra fora. E ele ali. Aí chegou o diretor, ele travou, aí o cara, conta aí, o que que é? Aí ele, não, porque eu encontrei o filhotinho de gambá, abre aí pra gente ver. Aí ele abriu, já esperando a merda, aí o diretor olhou e falou assim, ai que gracinha. Tomou uma patolada gratuita. E o cara, e o cara que já era mais velho, fez carinho, achando que era o filhotinho de gambá. E não deu nada, ele falou, fez o que que é assim. É o ovinho, tá no ovinho por enquanto. É mamífero, mas tá dentro do ovo. Fez, e foi embora. E ele, que gracinha, eu conheço uma história de dois irmãos que o mais velho ganhou um carro dos pais. Tá. O carro zero, novinho e tal, sei lá o que. E porra, ele era o irmão mais velho e tal, o irmão mais novo ficou fissurado no carro. Desesperado. E falou assim, porra, deixa eu usar teu carro, e o irmão mais velho, ele não vai usar porra nenhuma, não deixava usar, não deixava usar. E o cara usando o carro, tirando a onda com o carro. Passeando. O irmão falou assim, ah é? Beleza. Ele cagou numa caixa de sapato, pegou, abriu a caixa de sapato, cagou, fechou, abriu a mala do carro. Botou ali a caixa. Sol. Nossa. Caralho, meu irmão. Seis horinha. O cheiro de carro novo nunca mais aconteceu. Nunca mais. Ele falou assim, vou tirar o cheiro do teu carro novo. Acabou. Fala, irmão, beleza? Beleza, beleza? Não, o Eni mandou a gente, eu vim aqui, pra vaga de, não sei o que. Vaga de que, irmão? Era foda. Pra trabalhar. Que os caras iam na Transamérica, eles mandaram, ó, aqui não tem mais, na Jovem Pan, procura o vídeo. Procura tal pessoa. Que tem emprego pra você lá. E a nego atrás de emprego na Jovem Pan, pra caralho. E dando telefone, sabe assim. O pessoal do café é foda. Imagina, será uma conversa que todo mundo concorda. Que bosta. A história do tio levar a bosta na mochila, eu não esqueço nunca mais na vida, irmão. Não, é que ele não conheceu a galera do Café com Bobagem. Ah, o que ele fazia na rádio, né? Puta, cara, conversa com esses caras. Mas ali é um bando de lixo, né, meu? Pardini. Pardini, Zé Américo. Ô, os caras botavam, não é zoeira, não. Sabe a sanquinha da rádio? Eles botavam merda na pastilha valda, cagavam. Não, era a Vick, latinha de Vick. Latinha de Vick, furava a tampa e botava na sanca, meu irmão. Pra fazer. Pra zoeira, pra fazer. O locutor, depois, entrava no estúdio fedendo bosta, passava três, quatro dias procurando. Meu, chamava a empresa especializada. Pô, o cara cagou dentro da mala do Paulo Ricardo. O cantor? É, na época, a mala 007. Deixou na rádio. Abriram, cagaram e fecharam. E foda-se, irmão. Eu não sei por que cagaram, mas ele mereceu. Eu não lembro que tinham aprontado. Aí pegaram um balde, meteram peixe, ovo, bosta, tudo. Nossa. E deixaram fermentar. Curtir. Daquela curtida. Deixaram daquela curtida. É. Foram no carro do cara, seringa. Olha isso, mano. Eles pegavam com cirinha. Requinte de crueldade. Toda a borracha das portas. Mentira. Injetando. O cara mandou lavar o carro por dentro cinco vezes. E quem disse que achava? Não achava, velho. Até perda total, vendeu o carro. Não, acabou com o carro. Acabou. Até porque essa porta deu corroer a borracha. Eu não sei, brother. Quando ele descobriu, arrancou tudo, mas não tinha jeito. Meu irmão. Não tiravam o fedor do carro. Gente, mas isso é um negócio absurdo. Isso é maldade profissional demais. O Carlinhos. O Carlinhos era maravilhoso. Ele é filha da puta. Mas ele era demais. Só que ele punha aqui por cima da calça. Da calça. Aí, puta, uma vez a gente fazendo um evento. Não lembro se era NX0. Era como a... Acho que era NX0 a banda. Não lembro. Aí ele vinha assim, ó. Aí os caras... Cara, que foi aquele porra, bicho. Fui cozinhar hoje e botei a panela no fogo e tal. E eu encostei muito perto. Eu queimei a barriga. Fez uma puta bolha. Os caras que caralho é mesmo. É, olha aqui. Ele levantava um ovo, velho. Ele mostrava o saco pra mulher. Pra quem fosse. E o cara queimou. E as bolas vermelhas apertadas. E o Carlinhos... Isso aí era... Tinha um amigo meu do Rio, Badique, que fazia muito isso também. Deu de queimar? Não, ele botava na sunga. Em Niterói, em Cambonha, ele sentava e botava só uma bola pra fora. E ficava assim, ó. De boa, de boa. Só uma. Só uma e um puta fluxo, né, velho? Aí ele falou assim, caralho, tá foda aí, meu irmão. E assim, a gente... Aí eu só via... Família, meu carinho aí. A gente falou assim, ó. Ué, tem aquela... Tem aquela... Uma puta bola pra fora da sunga. Tem uma... Puta barbaridade. Eu adoro essa barbaridade. Tem uma que faziam na minha escola. É. Que hoje, hoje, daí é muita merda. Mas assim, na escola que você fazia era o seguinte. Você furava o bolso da tua calça. Aí você botava o seu pau... A piroca pra fora. A cabeça do pau. Não, você botava... Não, você botava por dentro da calça. Tá. Pelo bolso rasgado. Pelo bolso rasgado, você botava o seu pênis ali. E aí ficava... Seu pau, seu pau. A ponta do seu pau, a cabeça do pau, no bolso. Certo. E aí você ia pra cantina, aí você comprava um... Um cheeseburger no pacote. Você ficava com a mão aqui, aí você chegava pro teu amigo e falava assim... Pô, pega aí. Pô, irmão, ajuda aqui. Pega pra mim. Paralho, filha da puta. Tinha isso. Ah, isso é maravilhoso. Gente, desculpa. A gente fazia uma boa também. Isso é maravilhoso. Boa pra nós, né? Pô. Mas o cara dormindo. Nossa. Aí você cozinhava um ovo. Isso é demais. Descascava meio morno. Eu fiz isso no Santo Inácio. E ficava. E o cara... Dormindo. E o outro do lado, com a piroca... Dormindo. 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 Você passando o ovo morninho. Na hora que ele abriu, ele tinha um com a piroca dura pra fora. Irmão. O cara queria matar, queria pegar uma faca. E a gente chorava ali. Porque ele achou que você tava passando a cabeça do pau na boca dele. Você quer melhorar essa? Porra. Quando fizeram isso no Santo Inácio com o cara, os caras fizeram a mesma coisa. O ovo cozido passando na boca. O outro pau pra fora. Só que os caras ainda pegaram clara de ovo. E vieram uma salpicada de clara de ovo aqui no maluco. Melhorou, melhorou. Mas a gente fez uma com o meu primo. Foda também. Os primos pegam... Não façam isso, querido. Não, não. Foda errado. É muito errado. Cara, a gente pegou... A gente fez uma bonita com o meu primo. Ele tinha mania de dormir de bruxo. A galera pegou o shortão dele. Pegou o gel e no meio do rigo dele. Assim, ó. Pof. Sabe aqueles potão de gel azul, assim? Sabe aquele... Não é gel de cabelo? É, gel. Mas e aí? Gel. Jogamos na bunda e todo mundo dormiu com o pau pra fora, irmão. Tipo, todo mundo comeu ele. Ele acordou e botou a mão. Ele achou que era vaselina. Não, com a bunda melada. Ele achou que passou, tipo, K-Y. Galera, com a bunda melada, irmão. Mas a bunda... Mas botamos bonito. Bicho, todo mundo com o pau pra fora. O moleque chorou pra caralho. Deu uma puta a bora. Não, isso aí é essa. Que merda. Que merda. Que filha da puta. Gente, mas... Mas, cara... Cara, isso acontece até hoje. Essas zoeiras... O que é? Essas zoeiras acontecem. Acontece. Mas entre amigos, entre amigos. Entre amigos. Ah, não. Entre amigos, óbvio. Entre parentes, amigos. Coisa de moleque, porra. Fazer merda. É. A gente precisa fazer merda. Eu já falei aqui. Para a moleque... Porque não dá pra ter 50 anos fazendo merda. A primeira vez que nós fomos mandar na... As moncinhas que faziam um programa na... Eu morava numa rua. Você descia assim, a vida sumara aí, tinha as primas. E, puta... Quatro, cinco moleques chamava... Para, né... Dar o cutuco na garagem da casa do Michel. Do amigo nosso. Mas vocês contratavam as meninas. Contratava. Pagava e tal. Aí, pô... Primeira... Acho que era a primeira... Das primeiras vezes que eu fui, né... E ficava três, quatro sentados esperando... E o outro comendo. E os negocinha. Aí, beleza. Fiz o que tinha que fazer. O cara falou... Os caras... Pô, já sabiam o que eu acho que era... Falou o seguinte... Para não dar merda, para não dar problema... Para você chegar na tua casa... Lava o pau com álcool. Para tirar os... Né... Os bichinhos... Para não te dar merda. Não tinha na época que era gonorréia e... Eu falei, porra... Vou chegar... Irmão, cheguei em casa... Piroca na pia. Azuluzão, 90%. Delícia. Frau. Isopropílico, quase. Irmão. Mas eu não podia... Eu não gritava. Porque eu falei, se eu gritar... Meu pai vai vir. Minha mãe e eu com o pau de fora. Você pegou um pedaço de madeira. É, exatamente. E eu... Caralho, velho. Eu taquei um litro de álcool na piroca. Imaginem. No saco. Que gostoso. Na queimada. E o dia seguinte, eu contei para os caras... Os caras choravam. E tudo carbonizado. Nos anos 80... Nos anos 80... Desodorante... Spray... Era a base de álcool. Tinha álcool. Você pegava desodorante, você apertava... Virava nossa chama, é. Virava nossa chama. E eu... Eu lembro que uma das... Acho que uma das... As maiores surras que eu levei do meu pai... É porque a boa de surra, né? Foi quando... Meu pai estava... Meu pai... É... Meu pai, eu lembro que ele estava... Ele foi... Meu pai jogava bola no fim de semana. Uhum. E eu lembro que meu pai uma vez chegou... E... Não me pergunte por quê, tá? Meu pai chegou e reclamou. Falou assim... Putz, eu usei um short que me... Assou. Me assou. E meu pai estava com... E assado. E eu lembro que essa semana meu pai estava andando meio torto. Assado. E meu pai dormiu. Eu não sei por quê. Criança. Bem criança. Eu não tinha, sei lá, quantos... Não lembro quantos anos eu tinha. Aí eu falei assim... Eu acho que eu vou passar esse desodorante na assadora. Vou ajudar, né? Vou ajudar. É. Peguei o desodorante. Nossa. Meu pai dormindo, sacão pra fora no sofá. Não ia assado. Aí eu peguei e viro assim, ó. Saca. Nossa. Meu pai foi de zero a cem. Mais rápido que eu ia ferrar. Veio. Ele pulou. Veio. Caralho. Putz aqui, pai. Aí o pai deu pra chinela e cantou. E eu não sei por que eu fiz aqui. Eu não achei que eu estava ajudando. É muito bom. O meu irmão fez uma muito boa. O meu irmão era um gênio dessa arte de fazer merda. Eu imagino a hora que o pai acorda. Tá um filho com desodorante. E é... Caralho, velho. O que você tá fazendo? Meu pai falou que a maior dor que ele sentiu nem foi essa. Foi quando eu era mais criança ainda. Ele tava dando banho em mim. E meu pai dando banho em mim. Eu tava lá com meu pai tomando banho. Eu era muito criança. E eu escorreguei e segurei no ovo. Ah, ele pendurou. Pendurei. Meu pai falou, foi a maior dor que eu assisti na minha vida. Caralho. Caralho. Mas o meu irmão fez uma muito boa também. São Gonçalo não tem banheira. Em casa. Cara, eu vou te falar. Isso que você falou agora é o nome perfeito de um bloco de carnaval. São Gonçalo não tem banheira. São Gonçalo. Pô, vamos te falar, Odinon. São Gonçalo não tem banheira. São Gonçalo não tem banheira. Perfeito. Não tem banheira. Mas, né, a gente fazia aquele banheiro com piso alto. Sim. Bateia a banheira. Virava uma banheira, né? Porque encheu um pouco da... Encheu um pouco da... Encheu um pouco da água. Não, era tão quente que a água era aquecida. Gelada. A parede é tão quente da casa que esquentava a água. Sim. Isso é São Gonçalo. E aí, meu pai, a noite, calor do caralho, tinha ar-condicionado, banheirinha. Sim. Encheu o chão lá. Banheirinha improvisada. Sim, encheu o chão. Fazia aquele quadrado, boxe alto, com a sulejão, paredinha aqui, né? Pá, e banheira não. E meu pai, com a bundinha, ele ficava, meu irmão, meu irmão, só aqui, ó. Né? Que... Vocês ficavam bisando teu pai no banho. No banho. E aí, porra, vamos fazer uma merda. Porra, mijava no hipoclé do meu pai, porra. Ele bebia mijo várias vezes. Cansamos de fazer isso. Tá, gente. Pra caralho. Gente maldita, né? A gente aloprava muito, meu pai. E meu irmão era foda. E o nosso desodorante não era nem de spray, que era caro. É aquele de apertar, lembra? Sim, lembro. Lembro. Que ardia pra caralho. É, aquele fanguá, base de álcool. Era álcool com essência. Mas esse ia... E spray. Esse ia com... E o jato. E esse era jato. E meu pai acabou de ir para o outro. Meu irmão entrou bem no meio, mas bebeu na olhota, irmão. Falei assim, ó. Nossa, velho. E sai de fora. Meu pai falou assim, ó. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Coitado. O seu Betinho. Eu sou um cretinho do Betinho. É lógico, né? Aaaaaaah! O cu ardendo pra caralho. Meu avô tomando banho, gente. Eu nunca mais vou brinquecer. Meu avô tomava banho, velho. E a janela da casa do meu avô era alta pra caralho. A gente pegava aquele polvilho de sétil com granada e meu avô tomando banho. E ele só botava a mãozinha. Jogava na cabeça. A caixa d'água tá suja. Mas você já assiste durante o banho? É, ele ia tomar banho e te abrir com uma mó miguezinha. E jogava tal. E vinha com o polvilho de sétil com granada e vinha que ele tava tomando banho aqui, ó. Caralho. Só que, ó. Pra caralho. Aí você assim... Pó! Só que a caixa d'água tá suja. Cara, isso é bom. Isso é vida, cara. É bom. Mas uma coisa que eu amo, 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 amo é dar susto. Por quê? Não, mas dar susto é bom demais, velho. É bom pra caralho. Por quê, caralho? É bom pra caralho. Por quê? Porque é pra... Cara, então... É tão idiota, né? Eu gostava de fazer um negócio quando eu tinha umas primas que tinham muito medo de bicho, de sei lá o quê. E elas tomavam banho na casa da minha tia. Aí eu chegava por fora, assim, da janelinha e eu pegava um galho seco. Uhum. Bem fininho. Só pra dar a catucada. Aí você... E eu gosto do susto, que não é o histriônico, aquele gritaria. Eu gosto daquele susto que é assim, ó. A pessoa tá saindo no quarto e você só faz assim, ó. Aí a pessoa se mata. Eu amo. Amo. Esse é o bom. Tem um na internet, viu? Que o cara tá... Esse é maravilhoso. O cara tá quietinho no postinho de gasolina. Você vê? Que o cara bate na janeira. O cara dá-lhe uma porrada no negócio de ferro. Dá um trimelite. O tio dá um... Porra, esse é lindo. A porrada... Então, eu gosto de ver esse, mas de dar, eu prefiro que... Bem sutil. Uma vez com o meu filho, a gente tinha uma brincadeira que era um pisconde. Você assustou o meu filho. Porra, que eu assustei meu filho? Eu assustei pra caralho. Aí meu filho assim... Ah, a gente tinha uma brincadeira lá em casa que era o pique susto. Que eles gostavam de levar o susto e de dar também. E rir de nervoso. E aí uma vez eu tava com o meu filho e eu falei assim, eu vou caprichar agora. E porra, olha só como é. Eu tenho 1,83m. Eu peso... Eu sou corpulento. Porra. Aí eu falei assim, eu vou subir na pia da minha casa. Subi na pia do banheiro e meu filho entrou. E eu tava em pé na pia. Tudo escuro. Aí ele entrou pra ver se eu tava dentro do banheiro. Escondido. Aí ele entrou. Só que quando ele entrou, eu já tava vendo. Há muito tempo. E a cabeça dele aqui embaixo. Eu só fiz assim pra ele, ó. Hã? Só fiz... Caralho. Ele se jogou no chão e caiu. Hã? Eu chorava de rir. Eu chorava de rir. É um negócio de susto. Não, susto é um negócio... Posso... Maravilhoso. Eu tenho uma amiga que deu um susto no marido, que acho que é o melhor do mundo. Ela falou, eu vou assustar meu marido. E ela se vestiu de ninja. Três da manhã ela acordou e jogou uma bomba de fumaça. Sim. O cara acordou com um tacardinho, o caralho, e ela ainda quebrou o chão da casa. Porque queima o chão, né? Queimou o chão. Bicho, a gente fez uma vez... Mas pelo susto eu falei, parabéns, cara. A gente fez uma vez com a puta coitada, com a mãe da Sabrina, que a dona Kika. Mano, você lembra das cobras? Da cobra, claro. Bicho, fomos três da manhã pra casa da Sabrina. Ela tem extrema furia. Ela no quarto, é... Bicho, então se enchemos o chão de cobra, de verdade. De verdade? Viva. É, claro. E será que é pro pânico? É, é, e em cima dela metemos uma jiboia, irmão. A hora que a véia acorda, a véia acorda gritando com a cobra em cima. A hora que ela vai pisar no chão, mas o coitado, eu achei que ela ia morrer. Me deu um negócio, eu falei, nós vamos matar a dona... E ela nunca sabia pra onde ir, cara. Desesperada, meu Deus. O pânico era foda, cara. Mas seria o nosso lado sádico? Porque tem o sadismo, né? Ah, tem. Esse sadismo de... Tem uma regra do humor que diz o seguinte, o humor só é engraçado quando alguém tá se fodendo. É. Tem essa regra. É uma bela regra. É uma bela regra. É uma bela regra. Eu acho que é o radical, né? Você tem razão, da estrutura. É uma bela regra. Então, um... Vai até o M. É isso. Alguém tá se fodendo. O OR é o detalhe. Alguém tá se fodendo é bom. Então, assim, mas você pode escolher a tua vítima. Quem tá se fodendo? É alguém? É o opressor? Então, assim, você faz o susto, alguém tá se fodendo. Aham. E aí você ri de alguém se fodendo. Você ri quando a pessoa toma tombo. Por quê? Puta que pariu. Pegadinha. Pegadinha não. É vídeo cacetada. Puta que caralho. Cai, caiu, quebrou. A pessoa pode estar se fodendo de verdade ali, mas tá rindo. Quebrando a perna, sentindo uma puta dor. Você quer ver o... Eu adoro uma que acho que os japoneses fizeram. Eu acho essa maravilhosa. Que o cara tá num beco, assim, e do nada vem uma puta galera do outro lado. Foge, foge. Puta isso. É pra mim. É um negócio que eu olho isso. Agora tá muito foda. Eu quero ver 70 vezes. Tá muito foda agora o cara que... O cara que ele tá num vaso de arbustos, já viu? E as pessoas vão passando ali e levantam. Não, mas é susto. Irmão, as negas caem no chão. É muito louco. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Mas eu... Essa do... Eu amo essa que o cara vem sozinho num lugar. E vê uma galera correndo do outro lado e ele sai correndo junto. Foge, foge. Eu queria muito, de verdade, ter trabalhado roteirizando essas merdas, assim. Eu gosto. Eu tenho esse lado sádico. Portanto que eu fui fazer uma vez no Pânico uma, que eu vi na internet e falei, vou replicar, porque essa é genial. Que é o cara, não, 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 não. Aí sai da galeria e toma o tiro. Seu barulho do tiro. Seu barulho do tiro, o cara cai e a pessoa vai passar na hora. Meu Deus. Meu, essa é espetacular. Essa... Fazendo essa no Brasil, você corre risco de ter... Irmão, de tomar um pipoca. A gente fez. Eu nunca vi tanta viatura da polícia chegar e o cara me... Lógico. O peçanha acabou comigo. Mas ele acabou, assim, com um olhar de muito ódio. Falou assim, cara, tu quer morrer, filha da puta. Tá maluco? Porque os vizinhos acharam que era verdade. Era de verdade, lógico. Irmão, mas eu nunca vi viatura chegar de tanto lugar. E era uma pegadinha. Pois é. Sendo que a gente estava com um pessoal que avisou a polícia, segundo eles, entende? A produção falou, avisamos. Avisamos ao caralho. Irmão, quase que eu tomei no cu com isso aí. Mas gravando pegadinha. Mas pegadinha tem risco, né? Pra caralho. Pegadinha tem risco. Se não for combinada, tem risco. Não, mesmo a pessoa envolvida. Eu fui fazer uma vez, velho. Não tô brincando. Eu achei que ia dar uma merda muito grande. Eu fui fazer uma coisa chamada do Quarto Pânico. E eu fiz dentro de um motel. Ah, mas aquilo era foda, né? Aquilo era punk. Mas aquilo perdeu o controle de uma forma muito absurda. Como é que era essa? Que eu ia de uma célula sem dente, pegava o cara pra tentar transar com uma menina. E eu armava com o amigo do cara. E a menina era toda... A casa era toda... Câmera pra caralho. A delícia. O que eu falava é que o lado vulnerável do homem é esse. E aí eu manipulava aquela... E tipo, era uma puta gostosa e dando mole pro cara. Irmão, isso aí é maravilhoso. Assim, botava a bomba. Eu fazia os caralho pro cara não trepar com a menina. Uma vez o Emílio virou pra mim e falou assim... Ferroquinha, faz num motel. Aquele da castelo ali. Eu lembro direitinho. Cara, faz num motel. E eu tinha um pensamento no quadro que era... Se o cara tá na casa da mina, ele tá vulnerável. O macho tá vulnerável porque tem o pai da mina. Você tá entendendo? É a casa da mina, né? É, o cara não tá... No motel ele vira... Ele manda. No motel ele vira alfa. Mas muito absurdo. E foi o que aconteceu. Mas eu nem... Eu sofri... Eu botei na casa da mina pra não ter perigo. Ah, vamos fazer no motel? Teu chefe fala... Faz lá no motel. Fui fazer. Irmão. Mas era maravilhoso. Eu soltava um gato. E do nada o cara querendo pegar a mina, passava um gato preto. Aí eu botei uma menina do motel... Você viu um gato por aí? E o cara noiado. Era muito bom. O cara noiado pra caralho. Que porra é essa? Tipo um motel do terror, sabe? Sei. Enfim. Meu irmão. Só sei que quando o cara... Pegamos o cara. Sacaríamos o cara. Do nada, a vítima pegou o amigo e deu um murro dentro da cara do cara. Deu. Mas deu com toda a força do mundo. Mas quem deu o soco? O cara que tava no motel? É. O cara que caiu. Pegou o amigo que trollou comigo. Você tava no motel e o cara quer ter o brother que te fodeu. Aí você deu um porradão nele. Eu e o brother do cara... Esse não foi pro ar, obviamente. Olha o tamanho da merda. O cara do meu lado, o amigo rindo pra caralho comigo. Quando ele descobriu que era zoeira, o cara pegou e deu um murro na cara do amigo. Mas assim, sem noção. Aquele que estrala, pá, lindo o barulho. Eu, caralho. Nessa, os nossos seguranças... Olha que loucura isso. Os nossos seguranças... Seguraram o cara e botaram pra fora o cara. E aí foi todo mundo pra rua. Olha que situação louca. Do nada, o cara ficou muito exaltado. E deu a porrada no amigo e os seguranças apertou o cara. Nessa que apertou o cara, o amigo ficou puto. Solta meu amigo com a cara inchada. É. Aí é merda generalizada. Pronto. Então. Não faz isso com o meu amigo. Que o cara tava assim. O cara podia ter processado bonito. Olha a bosta. Aí, do nada, o cara chega e... Do nada... O que tomou? O soco? Pega o nosso seguranças. Você tá agarrando e dá na cara do segurança. Aí, pô. Não, olha a cagada. Aí. Calma que não acabou. Aí eu nunca mais... Sabe quem é videogame que tem? Vão dobro que pegou... E pega o cara lá com a cabeça no carro e faz assim? Sabe assim? Que pariu. Do nada, o cara meio pelado... Como que é meio pelado? De cueca, meio pelado. O ovo pra fora. Sai correndo no meio da rua. Isso tudo com a câmera virando. Aí ele deu um murro no câmera. O câmera, que era o Giba... Já deu com a câmera no cara. Já deu com a câmera na cara dele, é. Foi nesse nível. Aparecia o Bud Spencer entre nesse rio. E o cara fugiu pra rua e parou um carro no meio da rua. Pelado. O carro parou. Ele entrou nesse carro e sumiu. E vazou. Aí, tempos depois, ficou sabendo que ele foi chamar o irmão dele armado pra pegar a gente. Olha que coisa legal. Eu fico imaginando a reunião de pauta seguinte. E aí, galera? Como é que foi? Aí eu descobri que o erro foi motel. É, porque você falou... Você tá na casa. Mas ó, pegadinha é foda. É risco. É, mas eu acho que é o seguinte também, né? Assim... É risco. É risco. E assim, que amigo é esse? Que posso te levar e falar assim... Ah, tem um amigo meu aí que eu quero fazer uma pegadinha com ele. Qual amigo você é desse cara, sabe? Ah, mas era... Já passamos o cada um e eu gravava a porra do Casador. Pânico Delivery. Por isso que é bom fazer o que vocês fazem. Que é sob controle. Faz esquete, né? É.